Música Em dezembro, a Unicamp premiou alunos e professores que se destacaram em pesquisa, ensino e inovação em 2014. 18 docentes foram contemplados pelo Prêmio Anual de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz. 20 alunos também foram premiados pelos trabalhos expostos no 22º Congresso de Iniciação Científica da Universidade. Em inovação, o reconhecimento foi para seis tecnologias. Música Um reconhecimento daqueles que trabalham em conjunto e por parte da própria instituição. O balanço é bastante positivo em 2014, apesar da surpresa das dificuldades econômicas que reduziram o orçamento, creio que a Unicamp conseguiu manter patamares de qualidade, de produtividade, patamares quantitativos e qualitativos muito expressivos. O reconhecimento acadêmico Zeferino Vaz e de ensino à graduação foram concedidos a 43 professores. É um prêmio que vem me coroar e eu tenho que mencionar todos os ex-alunos que passaram comigo, que são muitos ex-alunos que fizeram todo o trabalho. É um sentimento indescritível, porque é único, é um prêmio maravilhoso, eu acho, para qualquer pesquisador brasileiro e não só da Unicamp. Eu acho esse prêmio importante, ele valoriza o professor não só que se dedica, mas que busca novas metodologias, que investe no aprendizado dos alunos, porque acho que essa é a função primeira da universidade. O ensino é o que nós podemos considerar como a base de toda a atividade na nossa universidade. Não existe uma pesquisa de qualidade e voltada para os avanços do conhecimento, se não estiver diretamente vinculada à formação dos recursos humanos, que é o que se faz no ensino de graduação. Marina e Marinês, respectivamente aluna e professora de odontologia, comemoraram o prêmio Iniciação Científica, conhecido como PIBIC. Foi um estímulo, com certeza, o reconhecimento de todo o nosso esforço durante a iniciação, achei bem legal, bem interessante, gostei bastante de ter participado. Essa é uma linha de pesquisa que a gente vem investigando há mais de 15 anos, que trata do efeito do laser de dióxido de carbono na redução da desmineralização do esmalte dentário. O trabalho da Marina investigou especificamente o efeito da associação do laser de dióxido de carbono com o fluo fosfato acidulado em reduzir a desmineralização do esmalte de dente decido. Por que? Qual a justificativa para que se realizasse esse trabalho? Então a gente sabe que há segmentos da população infantil em que crianças apresentam alta prevalência da doença CARI, a chamada CARI precoce da infância. Então essa tecnologia atenderia a esse segmento da população. Além dos 20 prêmios, a Pró-Reitoria de Pesquisa também fez menção honrosa a 20 pesquisas e comemorou o resultado do congresso deste ano, que contou com quase 1.500 trabalhos. O IBIC acaba construindo um ambiente de pesquisa para os diversos professores, para os pós-graduandos, porque é a base, né? Então o aluno de graduação é introduzido num grupo de pesquisa e isso muda toda a sua visão. Então a sua formação profissional, seja ele depois um pós-graduando ou não, ele já é uma pessoa muito mais preparada. Nós tivemos realmente um grande número de trabalhos, deu muito trabalho para as comissões internas e externas escolher os melhores, porque o nível é absolutamente maravilhoso em termos de qualidade. O sétimo prêmio de iniciação à inovação foi para tecnologias nas áreas de biológicas, exatas e tecnológicas. É uma bolsa que, na realidade, tem poucas bolsas em relação à bolsa de inovação científica, porque não estava ainda consolidada. Nós recebemos 41 bolsas que foram concedidas pela Unicamp. A Unicamp dessas 12 estão na Inova, que acho que seria para unidades, como a unidade não recebeu a Inova e pegou essas 12 bolsas. Onde estão com as incubadas, estão também com as graduadas e algumas bolsas estão na Inova. A ideia é fortalecer isso aí, ter mais bolsa e ter um encontro de iniciação à inovação na Unicamp. Foi o caso de Aurélio Ferrari, da Faculdade de Engenharia Agrícola. A tecnologia associa materiais já usados em construção, como madeira e aço, para melhor performance. O professor Júlio também participou do evento. A madeira, que é um material de origem natural, tem seus defeitos inerentes da produção, que a indústria que a produz é a árvore. Então, nós conseguimos, já com o laminado, melhorar a sua qualidade. Quando nós associamos com o aço, nós geramos um produto de alta performance. Então, com isto, nós ganhamos a nível de rigidez do material, podendo ter, assim, um material com o qual nós possamos ter cargas, solicitações maiores do que a madeira e seu estado natural. Efetivamente, eu estou ajudando a Unicamp com desenvolvimento tecnológico. Isso é muito interessante, mais do que qualquer coisa, isso é muito importante para mim.